O que que eu vou falar pra vocês? Eu sou uma pessoa que ama o café da manhã. Inclusive, os nutricionistas falam que a melhor refeição que você tem que fazer é o café da manhã, né? Porque além de você estar alimentado para o dia inteiro, você tem o dia inteiro para gastar tudo o que você come, né? Então, hoje eu estou falando do café da manhã aqui da Pão Quente. Eu deixei algumas opções, assim, se duvidar eu como tudo isso, né? Mas a Bruna, minha personal, me mata e o Padilha também. Então, vamos lá, ó. Pra quem gosta de fruta, ó, essa salada de fruta com iogurte, olha que bárbara, pode ser sem, pode ser até com mel. Tem algumas pessoas que gostam da salada de fruta com mel ou com iogurte. É uma das opções. Assim, eu separei algumas aqui na mesa, mas vocês estão vendo todas as opções que tem. Porque se eu pegar tudo, não consigo, né? Amo, eu amo leite achocolatado gelado, mas aí tem caputino, tem café, tem café com leite. Suco, eu peguei um de laranja, mas também tem outros sabores. Daí, ó, um sonho, um pão de queijo, um brownie. Esse lanche, o queijo é derretido em cima, ele é quente. Vocês não têm noção, daqui a pouco eu vou degustar. E eu amo um pão francês com um presunto ou um peito de peru, o queijo e uma margarina. Então, assim, essa daqui seria a minha opção para o café da manhã. Só que tem, como vocês estão vendo, N opções pro café da manhã aqui na Pão Quente, pra todos os tipos de gosto, pra todos os tipos de sabores. Então, eu tô esperando vocês aqui. O café da manhã é das 6 da manhã às 10 e de final de semana, sábado e domingo até às 11. Se você quer a sua opção de café da manhã, que nem na casa da mãe, na casa da avó, aqui na Pão Quente você vai encontrar. Eu não tenho dúvida, eu já vou degustar o meu. Tchau.